ROU, 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 GRANDE MOMENTO! Linha Gengue Quinaria, e aí galera, tudo beleza? Eu aposto que vocês já estão assim, esfregando as mãos, pra sentar na mesa farta com a família, pra se reunir. Já tá todo mundo tomando uma, que é válido, tomando um champanhe, tomando um vinho, tomando um suco, conversando, assistindo especiais de Natal. E esse vídeo, galera, é justamente pra isso. Porque Natal é tempo de paz, é tempo de amor, é tempo de reflexão, é tempo de harmonia, é tempo de você dividir os seus momentos, estar em família. E como nós estamos no nosso terceiro Natal aqui na Linhagem Geek, porque como o canal começou em dezembro, um dos nossos primeiros vídeos, inclusive, foram as indicações de filmes de Natal que marcaram a nossa história. Esse vídeo é mais um vídeo pra gente desejar a todos vocês muita paz, muita saúde, muita alegria. E contar um pouquinho, rapidamente, dessa trajetória, agradecer essa trajetória. Porque a Linhagem Geek, este ano, foi um ano de consolidação. O ano passado foi um ano de luta por espaço. E este ano é um ano em que a Linhagem Geek se consolidou como um canal influente de cultura pop dentro da nossa proposta. Passamos por vários momentos de conquistas, vários momentos de glórias, vários momentos de desafios, obstáculos que estamos passando agora. Mas é importante estar aqui sempre pra agradecer primeiramente a Deus e a vocês por esse grande momento. Feliz Natal pra todos vocês. E o nosso Natal, ele só foi... Ele foi muito feliz também graças a vocês. Porque, como o Gabriel falou, a trajetória é difícil. Por mais que eu saiba, tenha um pouquinho mais de experiência na internet, é um assunto novo. Então, eu aprendi muito. E é a primeira vez também que eu tô dividindo o canal com alguém, né? Que é o meu irmão. Então, não tem pessoa melhor pra fazer isso. Mas, principalmente agradecer o apoio de vocês quando a gente já... Eu... Com a minha experiência, eu já imaginava que isso ia acontecer. Só que não... A questão da monetização. Só que eu não esperava que aconteceria dessa forma. Mas a resposta de vocês foi incrível. Eu confesso que eu fiquei muito feliz. Muito... Sou muito grato a vocês. Principalmente quem me acompanha desde o começo da internet. E... Esses pics que vocês ajudaram a gente. Vocês não fazem a menor... Assim, eu acredito que fazem. Mas... Vocês fizeram o canal muito maior. E a gente sentiu o apoio de vocês de perto. Mesmo quem não fez. Quem mandou mensagem falando assim... Olha, não tem como. Mas eu tô aqui curtindo o vídeo. Eu tô aqui comentando. Porque isso é muito importante, galera. Porque... São tempos muito complicados. Que a gente não sabe como é que vai ser. E a liberdade de expressão já não existe mais. Então... Hoje... Só o fato da gente criticar o filme. Ou... Mostrar uma... Uma mensagem política dentro de uma série. Ou de um filme do cinema popular. Já coloca a gente no mesmo balaio de golpista. Fascista. Essas coisas que vocês conhecem bem. Então a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Mas a gente promete pra vocês. Que a nossa sinceridade sempre vai imperar aqui. E é algo que eu tenho muito orgulho. Porque... Não... Eu sempre brinco aqui com o Gabriel. Já falei isso em alguns vídeos. Se tiver alguma obra em que a gente... Em que eu e o Gabriel não seremos nós falando. Vocês vão saber na hora. Vocês vão matar na hora. Se a gente fingir gostar de alguma coisa. Ou se a gente fingir não gostar de alguma coisa. Porque esse é o nosso jeito. A gente é assim mesmo. E inclusive um com o outro. Se tá ruim, tá ruim. Se tá bom, tá bom. Entendeu? Em todas as decisões a gente conversa. E é assim... Gabriel, tá um lixo isso aqui. Aí fala... Isso aqui tá horrível. Tem que melhorar. Então... Essa... Acho que é a principal assinatura do canal. A sinceridade. É... Eu vi nos... Nos 10 flops do ano, né? Muita gente falando dos outros canais. Que colocaram como melhores. A gente nunca vai ser contra isso. É a questão de opinião. É. A questão de opinião ou viés. É claro, né? Mas aqui a gente sempre vai procurar ter a melhor experiência pela obra. Por... Ser unicamente pela obra. Não que... Não... A obra cinematográfica. Ou série. Ou o produto audiovisual. Ele não precisa de um... De mais alguma coisa pra se apoiar. Ela mesma se sustenta sozinha. Com os valores. Com o que quer passar de verdade. Não... Não uma perfumaria que é a questão da lacrate. Entendeu? Porque a partir do momento que a obra quer ser mais do que ela é. Apenas por uma opção política. Aí a gente... A gente cai na lacrate. Que a gente sempre vai criticar. Que a gente brinca muito com os termos. Porque a gente tem que brincar. E sempre... Também é uma assinatura nossa. Mas a grande crítica do canal é essa. A partir do momento que você tem uma hegemonia política. E você... Não pode... E você tem uma minoria que se criticar é acusada de fascista. E tem que ser calada. Já tem muita gente perdendo conta. Já tem muita gente desmonetizada. E isso eu acredito que vai chegar na cultura pop cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Mas a gente estará aqui de alguma forma. Sempre pra passar a mensagem. O que a gente sentiu de verdade. Assistindo a obra. Assistindo a série. Assistindo o anime. Que o anime é o que dá alegria e dá gosto. Porque a gente vê o capricho pela obra. E nada mais. Então essa é a crítica. Grande crítica acho que da linhagem geek. No determinado momento. Em que a política se apossou de tudo. A gente viu na Copa do Mundo. Até na Copa do Mundo. Não se via uma manchete. Que não tinha aquele viezinho político. A gente viu quando o Neymar se machucou. Uma galera comemorando. Então esse é o nosso momento. Não vou ficar aqui chorando as pitangas. Porque este é o momento. Não fui eu que fiz o momento. Que inventei esse momento. Nem o Gabriel. A gente só passa a nossa visão. Muito também do que está acontecendo no presente. E o presente é esse. E a linhagem geek sempre será contra a lacrate. Porque enquanto houver lacração. Sempre haverá linhagem geek. E o André falou essa questão do presente. E a linhagem geek também nos proporcionou muitos presentes. Sim. Nós ganhamos muitas coisas com a linhagem geek. A começar pelos amigos. Fizemos grandes amigos. Aproveitando aqui. Já mandando um grande abraço. Para o Tony. Para o Elvis. Do canal Heróis e Mais. Para o Jorjeta. Dora Play. Para o Macho Geek. Grande Macho Geek. Para o Mafinha. Do Ok Nerd. Para o Otávio. Do Heróis e Mais Games. E uma série de parceiros. Também. Que fizemos no decorrer da nossa jornada. Presente que nós ganhamos também. Foram os membros. Que estão ali sempre com a gente. Com muita paciência. Porque nos últimos meses. A gente teve que adiar um pouquinho as lives. Por inúmeras intercorrências. Então os membros também. Sempre muito carinhosos com a gente. Sabe. Incrível. Grupo de membros. Eu nunca imaginei ter. Sentir tanto carinho de pessoas. Que eu nunca vi na vida. Sabe. E isso é um grande presente. Presente também. Que ganhamos. Dos nossos patrocinadores. Conhecer pessoas que apostaram. No nosso trabalho. Que dão credibilidade. Próprio Jonas Bressan. Inclusive. Fazendo um merchanzinho bem rápido. Aqui ó. Promoção de Natal. Do professor Jonas Bressan. Galera. Doze vezes de 29,70. O link está na descrição. A Brasil Paralelo também. Uma empresa que eu sempre admirei. E tive a oportunidade. De trabalhar com eles. Apresentar a live da Copa do Mundo. Graças a Linhagem Geek. Então também a Brasil Paralelo. Putz. Muito obrigado. Pela oportunidade. E obrigado por acreditar na Linhagem Geek. Aproveitando também. Tem merchanzinho da Brasil Paralelo. Se você quiser ser membro da Brasil Paralelo. Que o Rock vai lançar agora. A franquia completa. Dia 26. O link também está na descrição. 20% de desconto. E você ainda tem 30 dias de acesso. Total. E além de outros. A própria Ervic. Que acabou de chegar também. Como uma grande parceira da linhagem. Então foram vários presentes. Que nós ganhamos no decorrer da nossa trajetória. Principalmente esse ano. Nós queremos agradecer também. A nossa equipe. Composta pelo Gui. Nosso editor. O Matheus. O nosso palteiro. O nosso social media. Agradecer também o Shark. Agradecer o Ramira. O Rafael. Que estão também nos ajudando muito nessa caminhada. Muito obrigado. Vocês também. Que são nossos parceiros. E por fim. Agradecer a nossa família. Agradecer aos nossos pais. Que apostaram muito na gente. Agradecer as nossas esposas. Agradecer o meu filho. Nossos avós. Nossos primos. Nossos tios. Que hoje assistem o canal. Indicam o canal. E torcem muito. E veem por nós. Os nossos amigos de infância. Então obrigado a todos vocês. E neste Natal. Que o Espírito de Jesus Cristo. Possa estar na casa de cada um de vocês. Porque é isso. Que permeia o Natal. A união. A família. Nós sempre fomos apaixonados pelo Natal. Eu amo o Natal. Não somente pelo Espírito Cristão. Mas por toda a magia que envolve. E eu falei até para o André. Antes da gente começar a gravar esse vídeo. Eu quero lançar esse vídeo hoje. Para a galera assistir na televisão. Em família. Com a árvore de Natal do lado. Até aqui a gente está caracterizado. Então se vocês quiserem até tirar um print. Ou gravar e marcar a gente. Tira uma foto do lado da árvore de Natal. Com enfeites de Natal. E marca a gente lá no Instagram. Que a gente vai postar. Então é assim. Esse projeto da Linhagem Geek. Foi a realização de um sonho na minha vida. E ter essa recíproca de vocês. É fantástica. Além de Deus. Que a gente sempre agradece. A vocês. Os inscritos aqui no YouTube. O pessoal do Twitter. O pessoal do Instagram. O pessoal do Telegram. Todos vocês. Por todo engajamento. Todo compartilhamento. Então assim. Uma coisa que nosso pai sempre ensinou. Para a gente. Com base. Na Bíblia. Com base nos ensinamentos de Deus. É que. Seja grato. Agradeça. Então assim. Não é o hashtag. Gratiluz e gratidão. É seja grato de verdade. Então nesse momento. A gente agradece demais vocês. E está sendo uma honra. Para a gente. Estar dividindo. Este dia de Natal com vocês. Na televisão de vocês. No celular de vocês. No computador de vocês. Bem legal. E para finalizar esse vídeo. Que não vai ser um vídeo muito rápido. Só aquelas indicações. Galera. Aproveita esse Natal. Que vocês estão em família. Estão com os pais. Estão com a mãe. Com os filhos. Assistam esses filmes aqui. Que esses filmes. Eles fazem parte da história da linhagem Geek. Esqueceram de mim. Um e dois. O Rock. Um herói de brinquedo. Grinch. Duro de matar. Klaus. A origem dos guardiões. E o milagre na rua 34. Todos esses filmes. São incríveis. Para você assistir em família. E assistir com seus filhos. Porque a magia. A atmosfera do Natal. Ela é diferente. E quando você assiste. Qualquer um desses filmes. Até mesmo. Duro de matar. Você sente a presença. Natalina ali. Então para concluir galera. Eu quero deixar uma mensagem. Para todos vocês. Que é a seguinte. Que neste Natal. E em todos os dias do próximo ano. Possamos fazer de Jesus. Nosso melhor amigo. Pois ele é o maior motivo. Do nosso Natal. E da nossa existência. Um Feliz Natal. A todos vocês. Cheio de amor. Paz. E união. E é Feliz Natal. Tá. Não é. Boas festas. É Feliz Natal mesmo. Não é. Boas festas. E Happy Holidays. Isso. Como a turma da Lacrate. Já que estamos no tema. Até o Merry Christmas. Em alguns lugares. Nos Estados Unidos. Tá sendo proibido. Eles colocam Happy Holidays. Pra tirar justamente. A questão. De Cristo. A questão. Do cristianismo. É isso mesmo. Então aqui na linhagem. É Feliz Natal mesmo. E vai ser sempre. Então Feliz Natal. Pra vocês. Obrigado demais. Pelo que vocês. Proporcionaram. Pra gente. Esse ano. Foi um. Foi um presente gigante. E o ano que vem. Provavelmente. Estaremos mais fortes. Com certeza. Então é isso galera. Que Deus abençoe todos vocês. Coloquem nos comentários aí. Mensagens lindas de Natal. Espero que vocês tenham se divertido. Comam bastante. Bebam bastante. E tomem bastante sorvete. E nada de uva passa. Obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C. Se inscreve no canal. Pra ficar legal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.